Boa noite, nós somos os fones de Sorocaba, com o rock and roll aí. O rock and roll. E eu pensei, talvez, desprese, 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 e, desprese, e, desprese, desprese, Dáit! O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?